Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver mais de vocês, Jogos de Dentes, e hoje, pessoal, estamos aqui, Jumamayam! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Pop Playtime! Isso mesmo! Finalmente, galera, estamos aqui no capítulo 3, sono profundo! Após o acidente de trem, você agora se encontra preso nas profundezas com um novo objetivo em vista. Uh, galera! O que será, gente? Olha o gatão ali! Olha o gato olhando pra gente! Certeza que a gente vai levar autossustos, então bora lá! Uh, começou, galera! Olha, tá cantando uma musiquinha! Uh, todo mundo feliz! E o bom, pessoal, que agora tem tradução em português! Ai, que maravilha! Obrigada! Muito obrigada! Ai, que bonitinho, gente! Esses bichinhos são muito fofos! Gracinha! Eles me lembram ursinhos carinhosos de quando eu era criança e assistia, gente! Ai, eu já assisti também, ursinhos! Ai, que gracinho! Ai, também tem a fala, gente, em português! Ai, que amor! Que fofinho! Tá todo mundo com medo do vento! Sim, tudo medroso, tadinho deles! Ixi! Olha lá o gato! El gato! Que medo, hein! Olha a risada dele! Todo mundo sorrindo! É o catnap, pessoal! Nós precisamos, catnap! Dormir, dormir! Eles querem dormir! E daí... Nossa! Eles soltam um bafo de onça! De gato, no caso! Tá todo mundo dando risada! Meu Deus, gente! E daí, apagaram! Sinistrei! É, pessoal! Catnap, no caso, é gato e soneca, né? Então faz sentido! Gato e soneca, aham! Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Coe? Ih! Eu acho que não, hein! Gente, adorei traduzido! Ah, eu também, galera! Era difícil ficar traduzindo tudo no time real, gente! Ah, será que esse gato era um brinquedo que realmente jogava esse pozinho? E daí as crianças iam dormir? Ah, eu não sei! Credo, gente! Que horror! Assustador, hein! Ih, as crianças estão tendo pesadelos, então! Que ministro! Sabe que na boca do gato tem tipo um chuveirinho? Eu acho que é pra sair o pozinho! É! Né? A fumacinha, né? Sim! Ah, daí, ó! Tiraram ele! Ah, porque ele era perigoso, gente! É, um brinquedo meio estranho de ter, né? Mas esses brinquedos aí, tudo sorrindo desse jeito... Dá medo! Eu não compraria, gente! Eu também não, passaria longe! Não estão seguras com o Catnap! Ih, começou! Ai, meu Deus, gente! Eu tô muito empolgada! Top Playtime, capítulo 3! Com o Catnap! Ih, se as crianças não seguram, imagina eu, né? Ah, imagina, Ju! Uuuuh! Começou, gente! A gente... É um gato esse daí? Será que esse aqui é o Catnap? Certeza, olha as garras! Ah! O que que tá acontecendo? Vai abrir ali um negócio, vai tacar a gente lá dentro, certeza! Certeza! Olha ele! É, tacou a gente mesmo! Meu Deus, já começa assim já! Ou seja, ele nos prendeu, é isso mesmo? Prendeu a gente, galera, e começou! Já temos que escapar, é isso mesmo! Ah, e as portas estão fechando! As paredes! Isso! É pra cá! Corre, Ju! Ah! Vai, parkoura, minha filha! Me tira daqui! Meu Deus, onde você tá indo? Eu não sei! Calma! Olha ao redor! Olha ao redor! Só pra nessa escada! Será que dá pra subir? Não? Não! Tá! Ih, você tá presa, Ju! Ali! Boa, boa, boa! Uhul! Uhul! É! Ah! É boa! Ah, achei que não ia entrar! Boa, galera! Tá tranquilo, tá tranquilo! E agora? E agora? Tá subindo! Eu posso segurar... Ah, daí eu venho aqui! Ah, tá! É parkour também! É, pessoal, calma aí que a gente errou o parkour! Entendeu? Sim, sobe! Tá tranquilo, tá tranquilo! Gente, que loucura! Uhul! Ai, Ju! Não, caiu! Ah, eu perdi rápido, não deu! É, tirou dano, hein? É! Deu dano! Deu dano! Cuidado! Tá, então a gente vai... A gente consegue ir até o azul tranquilamente! E daí a gente para! Ah, tá, tem uma portinha! É pra lá? É pra cá, né? É lá, acho que é lá em cima, isso! Ou nessa aí da frente, acho que tanto faz! Ah! Ah, não! Ué, ficou pendurada! Boa, boa, boa! Tranquila, tá tranquilo! Gente, já começa assim já, sério! Calma aí, deixa eu dar uma olhada! Eu acho que você só pula! Não, o que aconteceu? Você morreu? É, eu fui esmagada! Ah, não! É, calma aí, pessoal! É, temos problemas técnicos aqui! Ah, volta aí no começo! Boa! Isso, boa! Agora deu certo! Uh! Ah, pra agachar, beleza! Tem um monte de brinquedo aqui no teto! Pendurados! Tá! Pra onde é que eu tenho que ir, será? Não sei! Uma escadinha aqui, acho que é pra cá, né? Vamos explorar tudo! Tá, pra cá não dá pra ir! Não! Tem uma mochilinha ali! Ah, uma mochila! Não, não dá! Você acha que é uma mochila aquilo? Não é uma mochila? É uma mochila? Ai, gente, pra mim aqui eu não tô vendo direito, não! É uma mochila, mãe, acredita! Tá bom, confia, né? É! Aqui não dá pra fazer nada! Aqui não tem nada! Imagina, daí o catnap aparece com tudo! Ah, vou embarcar aí! Aí, tem um lugar pra entrar! Êêêêê! É barata! É... Ah, aquele dinossaurinho, gente! Prefiro não saber o que líquido é esse! Eu também não! Tá, e agora? Tá, acho que volta, né? Será que eu volto? Tem outra porta, tem outra porta ali atrás! Tá vendo? Uma porta lá! Aquela vermelha? É! Mas não foi de onde que eu vim? Não, você veio de um buraco! Ah! Verdade! Aê, boa! Tá, vamos passar por aqui! O que é que é ali? Meu Deus! Isso aqui? Ah, tá! Tá bom, é só um monte de coisa jogada! Mas, percur, presta atenção, Ju! Calma, isso aqui vai descer tudo! Espera! Nossa, entrou com tudo! Sobe! Nossa, eu acho que tem que ser bem rápida! Boa! Aí desce tudo! Espera! Beleza! Foi! Ai, vai dar tempo, será? Deu! Nossa, eu não acredito! Estamos aqui! Tinha algo de frente, Ju? Calma, calma! Ah, tá, você tá explorando! Tô explorando! O que que tem aqui? Errei! Ah, tem um negócio pra puxar, boa! Não! É, voltou! Ah, eu não sabia que era assim! Calma, calma, calma! Ele volta! Puxou! Ah, que legal! Que massa! Tem que agachar, Ju! Não, eu tava tentando! Será que eu... Ih! Será que dá pra ir? Não, né? Não, é pra cá mesmo! É! Ixi, gente! Tudo bom, senhora? Outro brinquedo abandonado! Ah, eu não gosto desses túneis, galera! Será que vai aparecer o Huggy Wuggy aí, gente? O quê? Lembra que o Huggy Wuggy, ele tava nos túneis? É, então, por isso que eu não gosto! Então! Huggy Wuggy traumatizou eu, galera! Olha, que cozinha da hora! Que legal essa salinha! Aham, que bonitinha! Tá meio velha! Ah, aqui tem uma fita! Ah, uma fita! Vamos ver? Bora! Ok, senhora ráter, por favor, explique a situação em detalhes! Bom, pessoal, então aparentemente ali temos uma mãe preocupada com a sua filha, né? Talvez ela falou assim, ah, beleza, pode fazer experimentos com a minha filha, acho que eles queriam ver, né, como é que o catnap, o pozinho dele funciona. Aham, e pelo jeito não tá indo bem, né, porque as crianças tão tendo pesadelos horríveis. Essa geladeira tava sempre aberta? Eu acho que não, ou será que... Ah! Ela abriu essa geladeira, galera? Eu não lembro. Eu vi essa geladeira, mas eu não vi ela abrindo. Não tá, né? Então... Então é isso! Uh! Uma bateria! Boa! Ah, pelo jeito a gente precisa achar mais uma. Ó, fácil! É, aí, boa! Tem mais alguma coisa aqui? Tem um monte de brinquedo, né? Aham. Então eu acho que essa... Ah, que bonitinho! O que é isso? Snakezinho? Que fofo, gente! Então, pessoal, essa... A companhia, elas estavam fazendo experimentos com as crianças, né? Pra elas irem dormir, mas não tava dando certo, porque elas estavam tendo muito pesadelo. Aham. Ah, que bonitinho! Chega mais perto! Meu Deus do céu! Que isso, sai correndo! Eu vou embora, gente! Tá louco? Eu, hein! O telefone tá tocando? Telefone? Telefone! Cadê? Cadê o telefone? Ih! É... Oh-oh! Acho que ela é do oposto. Do outro lado? É. Que pra ir, não dá pra ir? Ahhhh! Energia! Aí sim! Telefone! Aí, o telefone! Alô? Ah, Poppy! Gente! Que bom que ela não quer que você morra! Que bom, né? Ah, eu também não quero! Eu também não quero! Alá! Beleza! Ah, obrigada Poppy! Ah, ela ligou pra ajudar a gente! É. Muito bom! Boa! Abre a porta! Não? Poppy! O que que tem que fazer agora? Ah, tá! Ah, tá! Só empurrar a porta! Calma aí, gente, calma! Ih, é um trinjo! Ah! Do último capítulo! Oh, mas não fui eu que fiz isso não, hein, Poppy! Ou foi? Tá bom! Tá bom! Tá bom, gente! Eu vou ir andando quanto isso! Beleza! Incluindo você! Beleza! O berçário tá logo adiante! É o lar do Catnap! Oh-oh! Com os Smiling Creators! Ui, gente! É o lar dele, hein! Eu acho! Agora só tem ele! O berçário é sua igreja! Seu campo de caça! O que ele quiser que seja! Ih, tá presa, Ju! Fato, como é que eu subo? Como é que eu subo? Ah, só pra contar! Meu nome é Ollie! Ah, não é a Poppy! Ah, não é! É um tal de Ollie! Ah, tá! Porque se eu não me engano, a Poppy é do mal, né? Será? Pelo que eu lembro! Que ela não queria que a gente fosse embora! Ah, você! Ai, gente, eu não lembro direito! Olha quem tá aqui, gente! Esse é o Hug? Ou é a Kiss? Não, aqui é a Missy, aqui é o Hug! Não, é o contrário! Missy e Hug? É? É! Ele tá até com aqui, ó! Tá vendo ali o Hug? Ah, tá! É azulzinho! Tá, então agora eu tenho que resolver um puzzle! Não lembro, não lembro! Ai, gente do céu! Eu não lembro direito das coisas, gente! Então eu vou ficar confusa em vários momentos! Tudo bem, né? Tá tranquilo! Abrir a porta aqui... Tá, beleza! Pegue a alça e gire o feixe com o QI! A alça? Ah, tá! Isso daí? O que aconteceu com a minha mão? Nossa! Que legal! A tua mão tá entrando dentro! Hum... Será? Ah, tá! Energia! Ah, energia! Tá! E tem que ver pra que lado que tem que atingir isso, né? Ah, tá! Entendi, entendi, entendi! Você entendeu? É... Dá pra tirar isso aqui? Eu não entendi nada, gente! Mas tudo bem! Aqui, boa! Ah, tá! Beleza! Agora a gente vê aqui! Você vai passar por dentro e... Bum! Aê! Passe, gente! Ah, ela tomando uma limonada! Olha que bonitinha, gente! Bonitinha nada! Eu lembro de ser coelhando atrás de mim! A máquina é muito linda! Ah, tá! Ó, mãe, cadê o próximo trem? Pois é, não vai nunca chegar, né? Porque tá destruído! Acho que não, né, galera? Ah, agora a gente pode vir pra cá, né? Uh! Gente, que legal! A gente tá indo pro berçário, pessoal! Onde é o lar do catnap, né? Eu sou o Kicking Chicken! Quer sair pra brincar? Não! Não, não queremos, não! Não, não é o que é radical! Eu nunca fui lá fora antes! Tadinho! Não! Vem comigo, vem! Nossa, mas todo mundo grita! Todo mundo grita no final, né? E chora! Ah, a gente tá num bondinho? Parece que é! Que legal! Nossa! Ah, tem que ligar! Boa! Boa! Aí sim! Abra a porta... Eu não sei não, hein! Tem várias mochilinhas aqui, galera! Ah, mochilinha! Agora eu vi que é uma mochila mesmo! Você viu? São várias mochilas! Chegamos? Chegamos em algum lugar... Parece que a gente tá no mesmo lugar! Então... Ah não, agora tá indo! Ah não, agora que a gente vai sair! Oh! Ah, esse é o dono, né? Eu acho que é! Da Playtime! Uh! Olha lá, mãe! A creche! Olha que lindo! Que lugar legal! Que maneiro! Olha as nuvens! Que gracinha, gente! Mas é tudo fake, né? Ah sim, aham! Se eu fosse uma criança, não sei não se eu queria ficar aqui presa! Ah, eu ia, gente! O catnap! Não, não! Não! Essa parte não, mas se fosse uma creche normal, tudo bem, né? Lá um botão! Ah, ele tá falando que eles querem garantir o sorriso da criança, que querem deixar a criança feliz, não sei o quê... Sorriso e o choro, né? Mas tava fazendo o oposto! É! Olha lá os brinquedinhos, ó! As estátuas dos brinquedos, mas tá faltando o catnap que foi destruído! Ah, ele tá jogado no chão, eu acho! É, destruíram ele! Tem algo jogado no chão? Uhul! Chegamos! Chegamos! Ó o Doug ali! No chão! Ah, aqui! Tô sem cabeça, coitado! Alô? Olá! Tá tocando telefone, Ju! Tem que achar o telefone! Sou eu de novo! Ah não, já falou! Eu já tô com telefone! Ah, tá! As crianças viviam aqui! Agora olha como tá! Enfim! Você tá vendo a estátua no centro da sala? Tô! Aham! Tem um quarto bem legal lá, que liga literalmente o berçário inteiro! Eu posso de novo? A chave lá pra baixo! Olha que não! Acho que é aqui que eu tenho que vir, né? Acho que sim! Ela falou pelo menos, né? Ela falou pra vir pra cá! Tamo confiando, gente! Não sei não, hein, mãe! A gente confia em muita pessoa pro meu gosto! A gente não deveria, né? Não deveria! O que que é isso? Ah! Oh! Obrigada pela chave, senhora! Então você pegou a chave! Peguei! A primeira pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde é que eu coloco? É verdade! Volte lá fora e você deve achar uma porta! Ali! A esquerda da portinha que você tomou pra vir pra cá! Ah! Olha só que legal, pessoal! Que bonitinho! Ai, por aqui, ó! Ai, que bonito! Olha que legal! Tá tudo destruído, né? Mas eu acho que era bem bonitinho antes! Deveria ser bem bonito! Aê! Boa! E aí, olha! O que eu faço agora? Vai me dando dica! Escureceu! Eu tô sentindo que eu vou levar um susto a qualquer hora! O que será? Pois não, não aconteceu nada assim até agora, né? Você não tá estranhando? Meu Deus! Nossa! Sistema maligno, gente! Não gostei! É, que é aquele líquido lá que o Catnap joga! Ah, é verdade! Faz sentido! Beleza! Beleza! Ah! E ele acredita em mim, né? Que bom! E aí, Catnap? Ou seja, vamos ter que se virar pro sistema funcionar! Ele não fala? Ué, tá fazendo só um barulho! Ah, então tá, né? Ali é uma bateria? Acho que é, aham! Boa! Peguei uma bateria! Beleza! Tá, então a gente tem que jogar a fumaça pro lado esquerdo, é isso? Isso! Tá! Abre aqui! E pelo jeito vai acontecer alguma coisa errada, né? Porque ela falou que o sistema é meio estranho! Sempre acontece, né? Uh! Isso! Pressione dois... Ah, que linda! Ah, daí será que... Ah, eu pulo! Calma! Que massa, gente! Ah, então se você quiser trocar de mão, pessoal, é só eu girar e daí eu troco de mão. Que legal! Essa mão roxa é muito linda! Essa mão roxa aqui é pra eu pular, galera! Ok! Que massa! Nossa, onde você tá se enfiando, Ju? Será que era pra ir aí mesmo? Eu espero que sim! Uou! Nossa, que pulo alto! Ah, não quero sangue! Não é sangue, né? Aquela... É o líquido, eu acho. É... Ah, tá, puxa aqui. Ah, puxa. E agora, pra subir? Como é que eu subo? Pula com a mão! Não, mas precisa ter aquele negocinho. Ah, precisa ter o negocinho. Ah, tá, 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 tá. Pula pra baixo. Pera, ah, tá, pra cá. E agora? Não! Cuidado, Ju! Onde é que eu tenho que pular, gente? Não sei. Alô? Ixi! Calma! Pulou? Olhou. Pulou? Olhou. Pulou, olhou e ficou eternamente. Só vim aqui nesse cano. Ah, isso! Pulou, Ju! A gente vem pra cá. Pula, Pi! Deu certo? Acho que deu, né? Yes! Ah, daí agora eu venho aqui. Pula de novo. E passa. Ah, muito fácil. Ah, que pró, gente! Que legal! Boa! E, ó, tem aqui também aquele negocinho de energia, eu acho. Aham. Então... E a mãozinha pra pular também. E a mãozinha. Calma, vamos dar uma olhada. Nossa! O que tá acontecendo? Esse parece ser bem complexo. Tá, tem uma energia ali. Ah, tá, a energia tava lá. Na casinha, beleza. Tá, vamos voltar pra cá. Então essa energia... É... Dá pra pegar? Tá um pouco complicado. Não é que é a outra mão que pega? Ah não, essa mão é de pular, né? Ah, você não tem que trocar de mão, não? Se bem que não, né? Talvez, mas tipo, cadê a energia? Porque eu não sei se eu tô conseguindo pegar aqui. Não é, gente. Ó, porque tá trancado. E agora? Pera, pera. Uhul! Esse aqui eu posso pegar energia? Não. Esse não dá. Tá, esse cabo, ele vem até aqui. A gente precisa abrir isso aqui. Daí tem energia vindo daqui até aqui, certo? Certo. Se eu colocar minha mãozinha ali, será que ele já dá energia? Não. Acho que não. E aqui? Também não. Tá, isso eu... É, eu acho que é lá mesmo que tem... Ó! Será que deu certo? Não, é que ele mostra pra onde é que a mãozinha tá indo. Eu quero que a mãozinha venha até aqui. Tá. Certo, porque daí quando eu clicar assim ainda, ela vai até ali. E agora a gente tem que gerar aquela ali. Tá, mas daí... Essa aqui eu quero que ela vá... Eu queria até ali, né? Ali seria interessante. Aham. E se for até aqui? Tenta. Hum, não. Ah, eu acho que é desse jeito mesmo pra apertar esse botão. Só que tem que ter energia, eu acho. Ah, pera! Ah! Aí sim, Ju! Boa! Daí vai abrir ali. Na verdade, a gente tinha que pular aí em cima. Ah, eu não sabia, galera. Aí sim. Tá, agora, mãe, a gente tem aqui esse. Aham. Vai com essa mão aqui? Muito longe? Ah, também vai ter que fazer algo, será? Ah, pra abrir a outra porta. É, eu acho que sim, né? Não, não tá. Não ligou essa aqui. Ah, será que agora você vai fazer a minha mãozinha? Ah, você tem que pegar energia de novo? Energia de novo? É lá mesmo, no lugar que você tava. É, mas agora eu tenho que fazer ativar até ali, certo? Então, é. Você tem que posicionar esses equipamentos aí de volta pra ativar lá. Tá, então agora eu vou fazer assim, ó. Esse aqui vai ativar ali nesse. Aham. Ok. Daí, esse aqui eu vou fazer ele ativar ali. Isso. Agora a gente pula aqui pra cima. Aham. Pega aí. Pega a minha energia. Não. Não dá? Ali. Ah, foi. Aê! Boa! Calma, galera, calma. Tudo funcionou. Demorou um pouquinho? Demorou. Mas é porque eu não... Ah, não demorou tanto assim. É que eu não vi lá em cima, né? Daí complicou a situação. Beleza, a gente ligou dois fios. De 300. De 300. Ah, daí aqui tem que reiniciar. Ixi. Que galho é esse? Eu liguei a máquina? O que eu fiz? Ah, não sei. Ah, a gente transfereu pra cá. Ah, foi pro lado. Legal. Sem energia. Eu fiz algo errado. Eu acho que você se prepara pra correr. Não, pera. Ai, meu Deus, ela tá ligando. Alô? Eu te mandei outra chave. Está debaixo da estátua. Use pra entrar no lado do celular. Debaixo da estátua. Que estátua, senhora? Que estátua? Que estátua? Acha o gerador de emergência. Boa sorte. Senhora, que estátua? Ah, será que é lá de volta no começo? Lá onde é o começo da creche? Será que é lá? Eu acho. Porque lá tinha as estátuas, né? Eu vou ter que voltar tudo? Não tinha um lugar mais perto, não? Eu acho que tem que voltar, Ju. Ah, é a mãe, viu? Não foi minha culpa. Alguém desligou. Eu acho que era pra acontecer isso mesmo. É, eu também acho. Está indo pro lugar certo? Tá, então vamos voltar. Uh, agora tá tudo escuro. Aonde que ela falou que estava a chave? Debaixo da estátua. Debaixo da estátua. Tem várias estátuas, gente. Senhora, cadê a escada? Aqui. Boa. Acho que são dessas estátuas, né? Ah, deve ser, aham. Então eu venho pra cá e vou pegar a chave. Aí deve ser no mesmo lugar. É, salvou o jogo. Boa. Manda a chave, senhora. Obrigada. Aê. Agora o que eu faço com essa chave? Será que ela vai voltar a falar com a gente? Poderia, né? Sim, poderia. Senhor! Senhor, senhor! E agora? Não estou fechando nada. Eu acho que eu volto pra aquele lugar, né? Acho que sim, né? Ih, mas a porta está fechada. Trancaram a porta! Tá, não é pra cá. Não é pra voltar, então. Vamos ter que achar alguma porta que está trancada agora. Sim. Vai olhando a volta, vê se não tem nada iluminado. Hum, aqui? Não. O que é isso? Está congelado? Ah, água. Uns canos. Ali tem uma casinha. Com luzes. Bora lá, então. Vamos ver o que está acontecendo ali, naquela casa. Sim, vai que é lá, né? Vai que é, né? Tomara. Tomara que seja, gente. Que é o lugar mais iluminado que tem. Tem correspondência aqui. Alô, de casa? Ah, era aqui. Aê, boa. Estamos numa mansão agora, pessoal. Numa casa aterrorizante. Tem alguém em casa. Olha ali a almofadinha. Ah, não deixou eu olhar. Calma aí. É que acho que nessa parte, pessoal, acho que pro jogo, né, ficar mais leve, daí eles tiram a gente e teleportam pra esse outro lugar. Você viu a almofadinha do catnap? Ixi, aquela sala ali tá toda vermelha. Mas se eu entrar ali eu vou dormir, né? Vai, certeza. Ih, já era, Ju. Tô presa. Quem sou eu? Cadê minha mão? Tá sem mão agora? Eu tô sem mão. Ah, não. Pelo jeito não vai precisar usar, então, né? É, eu tô indo, gente. Eu tô indo. Eu acho que eu sou imune. É, eu acho que sim. Não dormiu, então tá de boa. Já faz tempo que eu não durmo, então. Então tá tranquila. Dá pra abrir essas portas. Virou doors agora, gente. Ih, gente. Olha essa porta. Olha esse corredor. Quer apostar quanto que o catnap vai aparecer com tudo? Certeza. Ai, meu Deus, vai sair alguém de uma porta. Tô até esperando o susto, já. Há! Imagina. Leva o susto, né? Eu não. Imagina, gente. Eu vou pra esquerda. Tá. Bora. Continuar andando. Essas portas não dá pra abrir, né? Não dá pra abrir. Olha, notícias trágicas, mãe. Eu estou no telefone. Ah, verdade. Alô? Ah, aqui é a porta aberta. Você viu que tá cheio de arranhado no chão? De gatos? É, é o catnap, né? Alô? Com certeza. Ai, meu Deus, ele tava ali. Você precisa correr? Aparece? Ai, não, Ju. Não vai. Corre pra onde, senhora? Nossa, tá escuro, né? Jú do céu. Inocência de Ludwig. Ah, não, de novo a matéria? Pra onde é que eu tava? Eu não sei. Gente, eu não sei onde é que eu tô. Jú, você vai levar muito susto. Eu vou muito levar um... Ah, não. Você teleportou? Gatinho engraçado esse, né, galera? Ai. Ai, meu Deus. Gente, eu tô até vendo coisa, já. Eu juro que eu vi uma coisa ali. Não é pra cá. Ai, meu Deus. Ah, não. É um labirinto essa casa. Mas eu não consigo correr, então eu não tô tão preocupada. Ah, isso é bom, né? Porque eu não consigo correr. Tudo bom? Quebra! Não tem porta em casa, não? Meu Deus. Olha ele! Olha ele! Catnap! E você vai indo pra cima dele? Ah, eu vou, né, gente? Ah, não. Remorso te persegue. Ou, tipo, fica relembrando você, né? Aham. Fica te assustando. A culpa, no caso, né? É, a culpa. Então aquele... Ah, tá pra cá. Parece que as portas tão... Mas eu vim dele. Tá tudo igual, gente. Eu tô entendendo nada. Tá tudo mudando, pessoal. Eu não tô ficando doida, não. É que tem uma porta aberta. Pra mim, tá tudo igual. Ah, eu escutei, hein? Vou pra cá, tá doido? Que barulhinho é esse? É ele, ele ronronando. Levante. Mas a gente tá... Olha ele! Eu vou pra lá. Ele tá passeando pelos corredores. Levante. Ah, ali é uma porta. Será que a gente tem que achar a saída? É isso? Eu acho que sim. Eu acho que é tipo um labirinto, como se fosse uma casa de terror. Tem aqueles vários espelhos que você tem que achar onde você tá indo. Gente, eu não gosto disso. Ó, a porta abriu, hein? Porta abriu. Ai, graças a Deus, pessoal. A gente tá em outro lugar. Tem uma fita aqui. Peguei. É um quartinho. Será que as crianças ficam dormindo aqui? Acho que sim, né? Não tem tipo um lugar seguro aqui. Ih, o que eu tô fazendo aqui então? Dá pra perceber. Ah, tem um snackzinho ali, ó. É felicidade e diversão. Foi porque isso aconteceu. Eu acho que é isso que tá escrito. Bora ver a fita. Olha lá ele. Saudações, colaboradores. E bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão, vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio quanto sua própria família. Fiquem à vontade para andar pelos corredores. Sentem na bagunça pra comer ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Espere e virá. Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro. Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está... Ou pelo que fez... Não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. E? Se voltarem... Anos depois... Após sentirem o peso na consciência... Tá sumindo o Huggy. Por que ele mudou o tom de voz dele desse jeito? Estranho. Ih, ele tá se transformando, hein? Tá com uma cara de malvado. Não, minha câmera tá indo pra cima, galera. Você não consegue se mexer? Não, eu tô me mexendo, mas minha câmera tava indo pra cima sozinho. Talvez eles sorriam pra vocês. Ele ficou macabro agora, hein? Então... Com as bocas cheias de dentes, carne e plástico. Credo, gente, muito sinistro isso. Certeza que tem alguém atrás de mim nesse momento, pessoal, mas eu não vou olhar. Nossa, a hora que você olhar pra trás, isso vai levar um susto. Esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. O mundo que é deles, agora. Nada assustador, né? Não, imagina... Ah, voltou a luz. Olha lá ele! Ih! Meu Deus. Ai, corre! Aaaaaah! Ai, meu Deus do céu! Eu não consigo correr! Olha, ele já pintou! Gente, eu não consigo correr. Gente, esse hug é diferente. Aaaaaah! Nossa, o hug vai te marcar! Ah, não! Mas como é que eu corro? Eu não acredito. Morri, galera. Já era. Ou será que era isso que era pra acontecer? Pelo jeito era. Ah, era isso, pessoal. Beleza, tá tranquilo. Tá, a gente tá em algum outro lugar da casa. Ah, pera! O quê? E se, como a gente entrou na casa que tava cheia de fumaça, a gente dormiu e esse foi o pesadelo que a gente teve? Ah, eu acho que é isso, Ju. Que era isso que as crianças estavam tendo. Faz sentido. Porque a gente voltou. Porque lá no começo tinha fumaça, né? Então, tinha um monte de fumaça, a gente passou e talvez a gente dormiu e aquilo era um pesadelo. Eu acho que é isso, hein? Ah, verdade. Olha lá, é fazendo teorias. Eu acho que é um bom palpite. É um bom palpite, gente. Não fala também. A mami. Ah, ela não fala também. Uh. Tem alguma coisa aí? O que é? Uma máscara? Parece. Ai, você caiu. Será que você consegue voltar? É. Ah, não. Não. Ih, gente, nem explorei lá. Ah, tomara que tenha todo mundo. Ah, não acredito. Aqui, a mãe. F. Uh. Que legal. Pra gente poder passar pros lugares que tem a fumacinha? Aham, eu acho que é. É, mas... O que é isso aqui? Um carrinho de corrida. Posso entrar nesse carrinho? Eu me assustei com a máscara, gente. Precisa trocar de mão. Não? Ih, Ju, você tá presa agora. Eu estou presa. Acho que vão tirar essa máscara por enquanto, né? Nossa! Ô, louco, hein? Será que tem que ficar com a máscara, Ju? Eu acho que sim, porque a gente tá num lugar onde tá com fumacinha. Aham. Porque eu não quero dormir. Tá meia agora. Tá. Quebrou tudo. Ah, será que foi de volta? Não tem pra onde ir? Não consegue pular por cima? Não, né? Não. Oh-oh. Será que você não consegue voltar no buraco lá e subir de novo? Então, eu tentei. Porque parece que não tem por onde ir. Não dá pra pegar nada. Tá, é pra cá, mãe. Tem algo aqui. Ah, tinha um buraco. Calma aí. Sobe. Aí sim. Ok. Será que eu preciso continuar com essa... Eu acho que não. Agora acho que não tem nada. Ah, só quando tiver esse negocinho vermelho, pessoal. É. Beleza. Dá pra vir pra cá? Ah, mas aqui era onde que eu tava. É o mesmo lugar. Ah, mas vamos pra lá primeiro? É, vamos lá, ver se tinha alguma coisa, né? Vai que a gente não viu. É, então aqui tem esse negocinho de fio, ó. Mas aqui não dá pra abrir. Eu acho que vou ter que abrir antes. E depois eu volto aqui. É, pode ser? Aham. Tá, então vamos voltar. Voltando. Aqui é a lavanderia. Aham. E aqui é onde eu estou. Quem que é essa pessoa aqui? Essa criança? Não sei, boa pergunta. Ó, tem um quartinho de criança. Ah, será que era onde eles ficavam, tipo, vendo experimentos, tipo, se a criança tava tendo pesadelo? Analisando a criança, né? É, eu acho que é isso, galera. Também acho. Escritório, bem bagunçado. Tá, eu consigo vir pra cá? Ainda não. Não. Ainda não. E aí? Aqui é um quartinho de criança. Aham. Eu estou escutando o prato? Eu escutei um barulho. Olha lá ele. O grande. O doelizio. Eu vi ele. Meu Deus. Ele tá só rondando por aqui, né? Só. Senhor, não se incomode, eu tô aqui só por diversão. Só por diversão, eu hein? Só que não, né? A gente tá aqui investigando o Paranauê todo. Coloquei aqui um. Eu acho que ia precisar de mais um. Precisa de mais. Ah, tem pra cá? Aonde está? Nossa, aqui é muita criança, hein? Olha o tanto. Olha o ursinho. Gigante. Você escutou, né mãe? Eu escutei. Algo quebrando, gente. Quebraram tudo. Então aqui ficavam muitas crianças. Vou descer por aqui. Ah, vai descer? Meu Deus, gente. Quem sou eu? Onde é que eu tô? Agora você tem que achar aquele lugar de novo, né? Parece que já tá em outro lugar. Aqui. Não. É aqui, nesse outro quarto. Nossa, a memória da Ju é muito boa. Sério. Boa. Será que agora tem energia? Ah, é pra acordar. Uh, abriu a porta. Fez um barulhinho de galo cantando. Uh, caroco. Que legal. Estamos aqui. Voltamos pro segundo andar? Gente, eu já não tava aqui. Tudo isso pra nada, gente. Ai, pessoal, não sei mais quem eu sou. Ah, não. Aqui é diferente. Aqui a gente... Ah, o carrinho. Vai lá, carrinho! Ah, tá, 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 tá. Nossa. Nossa. Tá, eu acho que pra cá não tem nada, né? É. Acho que não. É um banheirinho. Acho que vamos ter que seguir. A hora da diversão. Ih, eu acho que não é pra eu vir pra lá, né? Nossa, esse lugar é muito grande. Enorme. Tem muitos andares, gente. Ali eu já vi que tem puzzle. Tá. Aqui tem um monte de linha. Olha lá, uma bateria. Ah, tá num ursinho. Quem que é você? É um porco. Pique-pique. Carne assada, delicinha. Carne assada, delicinha. Credo! Gente, que horror. Eu não. Gente, as falas desses bichos são muito estranhas. São meio macabras, né? Aham. Tá, eu tenho energia aqui. Ah, energia, boa. Mas pra que que eu preciso? Pra alguma coisa. Pra alguma coisa. É, parece que tinha alguma coisa em cima. Ah, boa mãe. Oh, tinha algo em cima. Ali tem outra coisa em cima. Aham. E mais? Ai, fechou alguma coisa? Eu não sei o que fechou. Acho que é a porta. Algo fechou, galera. Tamo se trancar. Aqui tem um. Ih, mas daí você precisa pegar energia de volta, né? Calma. É. A gente vem aqui. Ah! Ah, boa! Ah! O que que abre? Ah, abriu uma porta. A porta já tava aberta? Eu não sei. Fechou agora! Acho que é a mesma. Eu acho que é a mesma. Temos outro berçário. Outro berçário. Nossa, muita criança tinha nesse lugar, hein? Ah, aqui ó. A gente sobe. Ih. Aham. Boa! Abriu aí. Altas portas. Oi! Calma aí, senhor. Já vou aí. Impressão minha ou ele tá com o olho brilhando, gente? Ele tá, mãe. Tem algo aqui? Uma ventilação. Por que que tem uma ventilação? Deixa aberta! É pra me esconder? É pra você correr. Ou tem algum bicho aí, né? Pode ser isso também. Tem várias ventilações. Dá pra cá. Meu Deus. Ah, dá em vários lugares. Toma, calma. E a musiquinha tá estranha, hein? Não, a musiquinha tá ok, mãe. Tá ok. Tá ok. Quando a gente menos esperar, alguém ataca a gente. Tudo bom? Tô achando muito estranho que só apareceu um hug até agora. Aí ó, desliguei ele. Ah, boa. Ah, agora eu volto. Tá. Mãe, é pra... Tinha mais um lugar pra pôr bateria? Tinha. Era dois lugares. A gente não colocou nos dois? Aqui tem a cozinha. Não, a gente colocou só em um. Ah, tá. Era naquele outro lugar. Não sei pra onde é que eu tenho que colocar essa bateria aqui. Vamos ter que achar. Aqui. Voltamos pro centro. Aham. Daí ali é a outra bateria. Ah, tá, tá, tá. Não, agora eu preciso de duas. Nossa. Ah, a gente tá em outro lugar, mãe. É outro lugar, porque a gente já tinha feito aquele outro, né? Sim. Aqui não tem nada. Nossa, gente, bem complexo. Tem que achar mais uma bateria. Ah, aqui. Ó, liga. Aham. E a bateria acaba. Daí abre aqui. Daí sobe. Daí já pega. Liga. Mas vai em algum lugar. Antes que acabe. Urso de volta. Hum... Para onde que eu uso isso aqui? Acho que agora eu venho nessa ventilação. Pode ser? Vai dar em outro lugar? Não dá pra... Ai, acabou a energia. Acabou. Abre aqui. Meu Deus, gente, eu não sei onde que eu tô. Falar bem a verdade? Amigos para sempre. Eu não tenho a menor ideia. Voltou nessa salinha. Tá, eu voltei nessa salinha, quer dizer que eu perdi algo? Provavelmente. Aí a gente já foi? Aqui precisa de energia. Aqui também, tá. Volta. Pega aí. Pega energia daqui. Bum. Daí pega essa energia. Ah, tá. Daí fica mais perto. Coloca aqui. Aí pega essa energia. Essa energia. Antes que acabe. E coloca aqui. Boa. Eu não sei se era pra fazer isso, galera. Ui! Tudo bom, querido? Nossa! Daí a gente vem aqui. Vai, carrinho! Ah, aqui é a sua! Ah, eu acho que é pra ir pra lá agora. Daí agora eu venho pra cá. Se eu fiz isso certo, gente, não sei. Eu acho que é isso, né? É o que tá dando pra fazer. O jogo tá indo. E agora? Aí não tem nada. Ah, agora eu posso vir pra cá, né? Boa. Provavelmente a gente vai ter que abrir essa porta cheia de madeira também. A gente precisa da outra bateria, né? Então. Ah, agora eu preciso da máscara. Ah, da máscara. Coloquei a máscara. Ui, dá um pânico essa máscara, gente. Ah, essas máscaras, pessoal. Imagina usar isso. É muito horrível. Abre aqui. Você escutou, né? Eu escutei um barulho, gente. Eu escutei também. Ah, acho que aqui eu posso tirar? Acho que sim. Tá, tirei. Seu, seu... Aí, a bateria. Pegamos a bateria. Agora tem que achar como voltar lá, né? Era pra cá? Acho que é, né? Não, me pergunta, minha filha, porque você sabe que eu nunca lembro. É, era aqui, ó. Era aqui na sua salinha. Ah, boa. Abriu algo? Ah, daí agora abriu essa porta. Ah, tá. Tinha outras portas, verdade. A gente esqueceu. Daí agora a gente liga aqui. Boa. Ih! Uh! Mais puzzle. Tá, ali tava meio confuso, né, aquele lugar. Meu Deus. Credo, o que aconteceu que eu não entendi? A mãozinha aqui, ó. Ah, diferente agora. Tá, a gente tem que vir aqui. Tem que ligar isso aí. Até aqui. Dá pra baixar isso aqui? Acho que não. Acho que não. Pressione E para usar a torreira. Ah! Que legal, tem mira. Ah, que legal! Que massa, gente! Daí abriu aqui. Olha só! Olha só! Tem outro puzzle. Nossa, vida. Tá, vamos ver pra onde é que a gente quer ir primeiro. Ali. A gente quer ir ali, certo? Certo. Então esse aqui, a gente vai virar até ali. Ah, mas daí tem um negócio aqui. Ah, tem uma barreira. Desliga. Será que é como tirar essa barreira? Aí, boa. Desliguei. Agora não tem mais a barreira. Fechou. Agora a gente vem aqui. É. Vira esse. Vira a ponta pra mãozinha. Até aqui. E a gente vem aqui pra usar... A mira. Ali. E liga. Ah, que legal! Funcionou? Tá certo? Mas será que tem que estar tudo ligado? Eu acho que sim. Ah, mas daí agora complicou a minha vida. Por que? Não aconteceu nada. Mas talvez esse seja o último. Ah, não. Hum... Ué? Agora complicou. Ah, pera. Ah, tem uma plataforma ali. Pera aí, Ju. Aqui, ó. Talvez eu possa fechar. Isso! Ah, não dá. Calma. Que? E? Ah, você vai ter que fazer tudo sem soltar. Eu tô segurando. Boa. Ai, muita puta no ar. A gente é muito inteligente. Boa, Ju. Boa, boa, boa. Arrasou. Agora. Ai! Nossa, que isso. Tudo bom, Rum? Tomar um banho. Ih, mãe, eu consigo correr. Ah, não. Eu estou correndo nesse momento. Não acredito, Ju. Apertei o botãozinho. Não, o quê? Parece um elevador? É. Boa. Uh. Pra onde que vai agora, gente? Eu já nem sei nem onde a gente está mais. A gente está dentro daquela casa ainda. A gente ainda está nessa mansão. Aqui não dá pra abrir. Aham. E a Ju consegue correr. A Júlia consegue correr. Não gostei. Ah, eu acho que a gente vai sair agora. Ah, será que a gente acabou com essa casa? Pelo jeito. Ó, saímos. E a porta fechou. Beleza. Ai! Que isso! Que isso! Que susto! Não, não, solta! Não, não, solta! A Poppy! Ah, que linda! Ah! Que linda, gente! Ah, então a gente tem agora três amiguinhos. Ah, que bonitinho! Ah, a Kissy, gente! E a Poppy? Eu quero ir embora! Ai, gente, elas são tão lindas! Eu amo! Ah, vamos seguir eles então, né? Nossa, a gente vai ficar bem assim, espero, né? Acho bom! Abra a porta! Que bonitinha! Gente, que graça! Ai, que amor, essa cena! Daí abre aqui alguma coisa pra gente. Awww. Acho que eu vou junto, né? Eu vou junto! Acho que sim. Ai, me sinto mais segura com elas aqui. Awww. Tá bom. Aham. Awww. Com essa vozinha assim, gente, toda fofinha. Então... A gente acredita, né? Uuuuh, protótipo, hein, gente! As 11 do quê? Senhora, tô perdida! Ah, aqui o botão! De descer? Ah! Ela sentou! Vou voltar, né? Por que que ela sentou? Tá cansada, ué? Ai, que bonitinha, gente! Ela pegando a perna dela! Awww, machucou a perna! Awww. O que que ela sentou a perna da caixa por tanto tempo? Você não tem... Nem ideia das coisas que ele fez. Deixa eu te ajudar a matá-lo. Deixa eu te ajudar a salvar todo mundo. Todos nós vimos você, sua capacidade... A gente é fera mesmo, hein? Só a gente que pode desvendar o mistério. Você é perfeito pra isso. É, a gente matou todo mundo. Tá pensando no quê? Não mexe com a gente! O que o protótipo colocou para nós? Não podemos ficar aqui. Fique a salvo. O Ollie vai te ligar. Tá. Ah, elas vão embora. Vai ficar aí sentada? Tchau. Elas falaram assim, te vira. Se vira aí, não quero nem saber. Tá, então a gente vai ter que matar o Catnap também. Alguém tá ligando. Elas tão indo, tá? Sim, sou eu de novo. Parece que a Poppy já explicou tudo. E ela ligou a força de reserva do dono. Agora o plano a partir daqui é simples. Embora. Ligar a força da zona de produção de gás. Primeiro, volte para o prédio do lado oscilar em que você estava. Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanga. Pegue-o e plugue debaixo da estátua. Então eu vou pegar aqui. E aí a gente descobre aonde coloca. Aonde encaixar. Beleza. Tem que ver se o vai até... Se o cabo vai chegar, né? É um cabo grande. Daí vem aqui. Abre a porta. Ah, não. Não. Pro outro lado, pro outro lado. Gente, será que eu tô fazendo isso certo? Ah, não tem um cabo ali, Ju, no chão? Não, um cabo, isso aí? Achei que é. É um cabo. Não! Achei que dava pra encaixar nele. Não, não dá, não dá. Cadê aquela entrada? É, gente... E eu tô levando. Esse cabo vai longe? Esse cabo vai longe. A gente entra aqui... Será que é embaixo? E agora? Tenta encaixar em algum lugar. Ah. Ah. Pip. 啊! Ah! Uuuh! Aquele era um gerador de emergência só pra aquele prédio. E cada construção deve ter um. Agora você pegou a força de reserva do lado cilar e rodeou pra cá. Nós já temos meio trabalho feito. Hmm... Meio. Escola? Ah! Você não me mandou a chave antes? Ué, mas você já não tinha pego uma chave? Será que ela mandou outra? Será? Ou será que era aquela chave mesmo? Eu acho que é a mesma. Ah, acho que era aquela chave mesmo. Ah, então a gente fez a coisa certa, pessoal. O fio só é muito, muito longo. Mas você viu que tinha outros buraquinhos. Talvez a gente tenha que conectar outros fios depois. É, então acho que a gente vai ter que conectar de cada lugar. É, possivelmente. Então aqui a gente vai pra escola agora. Que falou que o catnap deixa a escola sozinho. Então eu acho que eu não vou levar susto aqui, não. Acho que não vamos ter problemas. Aí já começa levando susto. Estamos na escola. Boa. O que será que vai ter nessa escola, gente? Ok, seja rápido. Link o gerador, saia e plugue o cabo de força da escola no centro. Por que que eu tenho que ser rápida? Não sei. Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do dono. E você não vai estar só. Então a gente tem que achar o cabo, Ju. Sim. E conectar. Tá. Beleza, então. Tem que fazer isso rápido por algum motivo. Porque tem pessoa aqui. E o Wally também não pode se comunicar com a gente enquanto a gente tá aqui. Aqui é a piorinha do Wally falando. Perguntei a interrupção. Estudantes permaneçam sentados até que o sino toque. E nada de sair sem seus passes de corredor. E aí? Ué? Senhora, eu não sou estudante aqui, então eu não tenho passe de corredor, beleza? A gente é visita, tá? Tamo visitando. Ih, eu tenho que pegar esse negócio aqui. Uh-oh. Tá. Tem que achar duas baterias, pelo jeito. Bateria tem ali, mas não dá... Ah tá, achei que era alguém ali. Eu achei que era alguém. Entra aqui. Aqui é uma bateria. Ah, boa. Tem mais alguma coisa aqui? Aí sim, já coloca essa bateria lá. Tá, não tem nada aqui. Dá pra abrir todas as portas. Beleza, acho que vai ser fácil. Tá, então a gente vem aqui... E coloca a bateria. Boa. Agora eu preciso de mais uma. Agora eu preciso pegar aquela. E como é que pega essa? Então, como é que pega? Vai ter que abrir aquela portinha. Ih! Você viu que tem alguém passando ali, né? Você viu a professora, né? Ah, é a senhora The Light, gente. Dá pra subir ali, Ju. Eu sei, eu sei, calma. Eu tô vendo o que que tem aqui. Ah, tá. A Barbie disse que você está procurando os seus colegas. A Barbie, gente. A Barbie, gente! Você deveria sair. Tem sua própria segurança. Eu quero sair daqui, mas assim, né? A gente nem queria estar aqui. É só não me perseguir que vai estar tudo bem. Exato. Eu saio daqui rapidinho. Ah, eu vou vim pra cá. Você acha o quê? Boa. Dá pra pular? A gente pula. Mas será que era pra... Ah, desce. Ah, vai, né? Ah, você saiu daquela mesma sala. Era pra eu cair ali? Era pra eu cair ali, mãe. Nossa, vida. Ah, tá de brincadeira. Tá, fui pela ventilação errada. A gente vem aqui. Desce. Peguei a bateria. Daí agora a gente sobe. Ah, eu tenho que voltar de novo. Agora sim, vai lá pela frente. Daí agora eu venho por aqui, que daí a gente vai poder abrir a porta. Boa. Ih, boa. Ah, é. Nossa. Que luz forte! Super. A gente volta aqui. Agora a gente vai abrir aquela porta dupla ali. Essa aqui, ó. Ah, isso. Que é por onde a professora veio, né? Aham. Tem uma fita aqui. Vamos assistir ela? É, mas eu não sei onde é que tá a fita, calma. Ah, tá. Achei! Boa! Achamos a fita, agora a gente pode assistir. O que será que vai ter nessa fita? Vamos ver. Assustador, hein, gente? Gente, eu acho que é a professora muito doida falando. Nossa, mulher aí muito doida, queria matar as crianças. Ah! Ah, mãe! Ah, tem lugar aí. Olha só, e a gente tentando fazer outra coisa... Tem que ficar olhando pra cima. Pra quê que tá tão lento assim? É porque eu não consigo correr. Vai aparecer um bicho. Ah, mas eu não consigo correr, mãe, tá tranquilo. Olha lá, 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 gente. Vai cair na cabeça da mulher. Não é. Você é como os outros humanos nesse sentido. Imagino se os seus gritos serão como os deles também. Ai, que horror! Gente, ela é muito louca! Que medo! A mulher, gente, é muito doida. Demais! Como é que abre essa porta? Nossa! Ah, tá! Ah, boa! Vem aqui! Energia. Daí a gente volta. Vamos usar em algum lugar. A gente usa aqui, né? Ah, tá, tá mais perto. Não, acabou antes. Ah, mas não... Ah, tá! Era só abrir a porta ali. Acabou a minha energia? E daí fica bem perto. Daí não acaba a energia, né? Ou será que eu tô errando? Não sei, vamos descobrir agora, porque agora vai tá bem perto, né? Abre essa porta. E daí aqui. Ah! É. É só que tava acabando mesmo. Aqui, a professora é muito louca. Olha ela! Ah, tinha irmã também. Ah, a linha do Equador ao redor da Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros. Ó, interessante. Bastante informação, gente. Gostei dessa professora. Gostou nada! Ela quer matar eu? Não gostei não, não gostei não, gente. Como assim? Não, das informações dela. Ah, tá. Boa! Ó! Aí! Que susto! Ó, a professora tá te ajudando, deu a bateria aí pra você. Obrigada, senhora! Tchau! Tchau! Vou embora! Só vai, só vai, só vai. Mãe, eu consigo correr. Você consegue correr? Ai, gente, isso é péssimo! Já tá me dando pane. Você tá escutando musiquinha? Eu tô... Meu Deus do céu! Ela tá atrás de mim! Ela tá atrás de você! Abra a porta! Meu Deus do céu! Por isso que eu não gosto da escola. Ela tá muito vindo atrás de mim, gente! Ai, eu tô com pânico, gente! Meu Deus do céu! Peraí ela! Peraí ela! Ai, ela tá ali! Ela tá vindo! Aaaah, a pessoa corre! Meu Deus do céu, Ju! Tá pra ir no banheiro? Não! Agora não é hora de ir no banheiro! Meu Deus do céu, gente! Essa musiquinha dá leve pânico. Senhora, senhora, calma, calma! Vamos pensar! Meu Deus! Que barulho é esse? Ela fez? Eu tô com medo. Ai, meu Deus do céu! Ela correu! Ela abre a porta! Ela abre tudo, ela é muito inteligente! Ela é uma professora, gente! Calma! Aaaah! Você tá brincando de ciranda, ciranda... Aaaah! Aaaah! Meu Deus do céu, Ju! Peraí! O que você tá fazendo, Ju? Eu não sei pra onde é que eu tô indo! Vem cá! Vem! Oi! Aaaah! Oi! Então olha pra ela! Ela tá parada! Ela tá parada! Eu acho que ela para! Aaaah! Aaaah! Vai pertinho dela, então! Quero ver a cara dela! Aaaah! Olha só, mãe, o que você fez! Olha só o que você fez! Eu tava indo tão bem! Vai, fala pra perto da professora! Meu Deus, gente! Eu levei o maior susto da minha vida! A mãe deu um berro, gente! Mais um berro! Ai, gente do céu! Eu só queria vê-la de perto! Eu só queria vê-la de perto! Eu só queria vê-la de perto! Ai, eu tô chorando! Olha lá! Vai vir a senhora! Ela é lenta, gente! Então tá tranquilo! Meu Deus do céu! Parada! Parada! Quase morri do coração! Vai ser correndo! Oh, mãe, eu tava indo tão bem! Ai, desculpa! Eu não sabia! Eu tava indo tão bem! Eu tava indo tão bem! Eu não sabia que ela ia pular em cima da gente! Gente, eu levei muito susto, sério! Ai, ai! Não quero mais jogar isso! Você não tá jogando! Eu não tô jogando! Eu só tô olhando! Por que eu tô com essa bateria aqui? É, por que você tá? É porque não tinha! A porta já tava aberta! Ah, a senhora tem que colocar de novo? Não, mas a porta já tava aberta! What? Não, por que você jogou a bateria? Vai que você precisa depois? Ah, vou levar a bateria, gente! Nunca se sabe! Eu acho que o jogo bugou! Gente do céu! A porta já tá... A minha voz... A minha voz... Já tá... Alterou! Uh! Tô entendendo é nada! Essa mulher é doida, me deu um susto! Calma aí, galera, que a Julia tá concentrada! Beleza, concentração! Concentração... Ué, ela não tava ali, não? Não sei... Meu Deus, quem sou eu? Você não tem que ativar ali aquela porta, não? Tem que ativar alguma coisa! Cadê ela? Aaaaah! Aaaaah! Serve aquela? Olha, olha, olha pra cara dela, pra ela parar! Parada! Para aí, senhora! Parada! Não chega mais perto dela, tá? Parada! Falei pra você não chegar perto dela! Falei pra você não chegar perto dela! Eu tô com medo! Abriu! Parada! Ela dá pânico na gente! Ai, ai... Pera! Não foi, hein! Boa! Liga esse! Ok... Parada! E ela tá vindo! Fica aí, senhora! Nossa! Nossa! Ah, então aquela bateria que você largou, ela precisa dela! Parada! E ela tá aí! Para! Meu Deus, ela é assustadora, gente! Senhora! Senhora! Estátua! Pensa! Ai! Ai, meu Deus do céu! Calma! Ela é muito assustadora! Calma! Calma, calma, calma! Relaxa, relaxa! Gente! Espera que é pro outro lado! Eu acho que ela é pior do que todos os outros... Eu acho, mãe! Já tiveram! O que eu coloquei... Calma aí, senhora! Eu tenho que pegar a minha bateria que eu deixei pra trás! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí, não precisa vir atrás da gente, não! Cadê minha bateria? Aqui! Ai, meu Deus! Ju do céu! E ela tá rindo! Parada! Ai, não! Calma! Ah, não! Pode vir! Vem! Vem! Parada! Meu Deus! Ahhh! Gente do céu! Vamos vim pra cá! Daí a gente pega essa bateria... Cadê ela? Ai, meu Deus do céu! Cadê ela? Não sei! Ela sumiu, gente! Isso me preocupa! Tá, e agora? Hum... Gente, a mulher desapareceu! Pra ela! Não! Não! Ela sumiu, gente! Tá, e agora? Não! Tomara! Tomara! Tomara que ela tenha ficado parada em algum lugar! Ué? Tá, mas e agora? Eu preciso ligar a energia daqui! A mulher sumiu, gente! Ela tá me... Hã? Não sei! Hã? Ué? Tá! Melhor pra gente! Foi! Eu vou sair correndo, gente! Boa! Corre, Ju! Ah! Ai, eu tô aberto! Ele! Hahaha! Eu achei que ela tinha desistido! Vai! 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 Meu Deus! Fica aí perto dela! Olha a perna dela! Olha a perna dela, gente! Não fica aí, senão ela já aparece o louco! Do nada, pessoal! Ela saiu correndo muito atrás de mim! Eu achei que ela tinha desistido! Ai, boa! Beleza! Agora... A escola é assustadora! A vozinha, que fofo! Eu não quero contar nada com você! Pra onde é que eu vou? Ué? Ah! Pressione! Ah, tá, você pegou outra mão? Uh! Uma arma! Oh, que legal! Pra que que eu preciso disso? Essa mão solta fogo! Que maneiro! Que que é isso, gente? Dá pra pegar aquela... Uma bateria? Ó! Bateria tá pegando fogo, hein? Também embaçado? Então... Olha que legal! Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Meu Deus, Ju! Tem uma fita aqui! Em algum lugar! Agora, cadê a fita? Ah, tá aqui! Aí! Assiste! Então tá, galera! Acho que eram dois trabalhadores, né? Que estavam se conversando... Deu a impressão que eles faziam o transporte da empresa! É... Talvez! Aqui eu preciso da minha outra mãozinha! Uhul! Essa parte é divertida, gente! Área de trabalho! É pra eu pular pra lá? Acho que sim, né? Parece uma mina, né? Uhul! Quebrou a perna! Cuidado! Que horror! Tá! Aqui, ó, mãe! Mais energia! Tá! Mas... Só que a gente precisa saber aonde que precisa usar, né? Ah, do lado! Ah, tá do lado! Aham! Não, não era! Foi! Era? Foi! Ah, beleza! Mas agora como é que eu subo? Ah, aqui! Acendeu a mãozinha... Uhul! Pulhando... Pulha... Facinho, hein! Gente, que legal isso! Tem puzzles diferentes agora, né? Muito fácil! Aham, tá muito legal! Tá bem divertido! Contanto que alguém não saia correndo atrás de mim... Né, catnap? Ai, gente! Que já teve a professora, né? Que é a professora, na verdade, né? Já teve a professora! Não precisamos de mais! Não! Só a professora já foi suficiente! Já deu! E lá vamos nós, hein! Meu Deus! Tá! Mais puzzles! Então, pera... É... Opa! Que isso? Botando fogo em tudo! Saquei fogo ali, gente! Então... Nossa! Temos aqui esse que vai bater nesse, ok? Então já vamos... Aham... Vamos mirar aqui... Aham... E daí quando bater... Daí vai ali um e um... Ô, louco! Tem que ver aonde que é o objetivo, né? É, eu tenho que ver pra onde é que eu quero que aquele negócio vá... E aqui eu posso descer a escada? Por que que eu... Nossa, não! Acho bom não descer a escada! Nossa, não! Acho que não! Acho que não! Acho que é só enfeite! Hum... Eu posso... Tem uma mãozinha pra você pular? Ah... Aqui, ó! Esse vai até aqui... Aham... Esse aqui vai ali... Esse... Não! Esse aqui vai... Naquela mãozinha... E daí esse aqui... Nossa! Meu Deus! Vem nessa mão! Aí agora a gente vem aqui... Será que vai dar certo? Ativa! Vamos ver... E foi! Deu certo? Deu certo! Mas foi sem mim! Ah... Calma! Calma, calma! Desliga! Foi sem mim, quem? Ah, você tem que tá lá então! Eu tenho que ir pro outro lado! Calma! Ah, tá! Vem pra cá, daí a gente... É que eu fiz tudo de longe, mas era pra vir pra cá! Boa! Daí você corre e entra! Que? Que? Ó, dá tempo! Ó! Nossa, Ju, você tá muito pro nesse... Não, esse aqui é facinho, gente! De que pano? Esse é muito fácil! Legal! Tá! Bora! E foi sem a gente! Foi embora sozinho! Achei que uma ponte ia aparecer, eu não vi ali! Então? Uh... Será que agora tem que descer? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Desce! Tá tocando uma música não muito legal! Bem suspeita, né? Nossa, que lindo! O que é que é ela? Um porco? Parece um monte de resto de brinquedo! E de... Tem um esqueleto! Parece um porco mesmo! Tem um esqueleto ali também! Eu, hein, gente? Só vai! Eu vou embora, né, gente? Vamos sair desse lugar o mais rápido possível! Antes que algo aconteça! Ok! A gente tá indo pra Playhouse! De volta? Pra Playhouse? Pra Playhouse, gente? A gente já foi pra Playhouse? Acho que a gente não foi ainda! A gente foi pro Lar do Cilar, né? Tá! Carregou aqui! Acho que agora a gente vai poder voltar! Beleza! E? Elefantezinho! Ahhh! Que bonitinho! Bonitinho, nada! De certeza que vai me dar um susto! Ih, ele fez um barulho! É... Tá indo atrás de você! Senhor! Tá indo atrás de você! Ah, tem outro! É pra cá? Ai, Ju, do céu! Calma, mãe, tá tranquila! Outro! Ai, meu Deus do céu! Não é pra cá! Tá, esse aqui é um leve terrorzinho seguindo atrás, né? Normal! Ai, gente, eles são fofos! Fofo nada! Ah, é só dar um chute! O que eles vão fazer? Tá, o elefantezinho tá vindo... É um unicórnio agora! Ah, é um unicórnio! Nossa, ele faz muito barulho! Então? Não entra naquele mesmo lugar lá que você ficou presa! É, então agora eu sei! É que aqui a gente tem que testar! Barulhinho, gente! Aí vai ter um que vai sair daí, não? Ah, não, saiu de outro lugar agora! Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu nem sei o que eu tô fazendo, mas eu fiz! Hahaha! Gente, só vai! Não dá pra abrir a porta... Ai, que medo! Ai, 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 ai! Meu Deus! Ah, não é pra cá! Ah, tem outro! Ah, não! Meu Deus, tem outro! É pra outro lado! Gente! O que você tá fazendo, Ju? Eu não sei! Ai, não é pra cá! Meu Deus! Ai, não vai dar de frente com eles! Nossa! O bonde da alegria tá vindo ali! Olha o tempo! Ah! Sai fora! Mas onde é que eu vou? Ah, não! Calma, eu não sei pra onde é que eu vou? Agora vai, hein! Agora vai! Sai correndo! Mas eu não sei pra onde é que eu tenho que ir! Eu também não sei! Não gostei dessa Playhouse, gente! Vai ter que achar... Ai, vai iluminando esses túneis com a tua mão de fogo! Pra quê? Ah! Tá escuro? Cuidado, cuidado! Eu posso dar um tiro neles? Tenta, né? Ah, tá atrás, não tá? Ahhhh! Ah, boa! Ahhhh! Olha só! Aí! Nossa! Tá pensando o quê? Ih, tá em outro lugar, hein! Alguém atrás de mim? Salvou! Ah, eu acho que você achou o lugar! Ahhhh! Ah não! Nossa! Que susto! Calma aí, senhor! Você também tá pensando que é o quê? Sai, sai! Vaza! Eu, hein! É pra cá! Tá tipo um labirinto! Tá tipo algo? Ah, tem um bichinho ali, não tem não? Onde? Ali atrás, não era? Calma! Tô vendo coisas já, gente! Ahhhh! Ah, aqui! Puxa a caixa! Ali! Vaza! Vaza você também! Ai, gente! Eles são fofinhos! Ai, tá correndo! Ali! Ahhhh! Ahhhh! Meu Deus do céu! Você também! Vai embora, vai embora! Vai fora! Não tô de brincadeira hoje, não! Não! Tá pensando o quê? Ai, agora eu posso vir aqui, a gente ativa e eu vou embora! Boa! Pra onde que você vai embora? Alô? Tá acontecendo nada? Ah, a plataforma sai... Ah! Tem uma coisa mexendo por cima! Ah, aqui! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Vem pra cá! Aham... Tem bichinho que corre atrás de mim, mas tudo bem. Daí... Meu Deus, eles tão em tudo... Ai, ai! Clica aqui! Daí eu vou pro outro lado! Ah, vai! Ah, boa! É! Não, acho que você pedece! Senão você ia ficar girando! Meu Deus... Será que vai ter ainda esses bichinhos? Parece que eles tão atrás de você, Ju! Não, tá escuro, né? Acende a luz! Tem uma porta ali, mas tá fechada aqui. Ah, acho que eu tenho que ir pra baixo mesmo. Acho que sim, mas cuidado dos bichinhos! É, eu tô olhando pro chão... Ah, piscina! Ah, piscina, gente, que legal! Temos uma piscina! Maneiro! Tem tubinho onde eles podem sair, né? Mas eu não sei se eles ainda estão aqui. Eu acho que eles vão aparecer! Será? Eu acho, gente... Dá pra abrir as duas portas por quê? Não sei! Parece uma prisão, né? Eu acho que é. Parece que dá pra abrir? Não dá, tô trancado. Não dá lá pra abrir o cachorro! Você é o anjo da Poppy. Vem nos salvar! Ah, meu Deus! Tadinho do cachorro, gente! Tadinho do cachorro, gente! Tocque Day! Você está na casa do Catnap, Anjo. Seu lar... Um milhão de pares de olhos estão sobre você agora... Que horror?! Gente, que horrível Gente, esse catnap é o bichão mesmo, hein Ele é assustador O malvado da história toda E em troca, são alimentados Nós tentamos lutar com ele Mas o controle do protótipo Eu sou o último dos Smiling Critters Me escute Você precisa sair daqui Você precisa viver Você e Poppy podem consertar isso Acabar com a loucura O tormento Ah não Não O que é isso? Meu Deus Gente, que horror Quero sair daqui Meu Deus, gente O que tá acontecendo? É Gente, que cena foi essa Com esses bichinhos Eles entraram dentro dele E daí tipo O lado oposto, eu acho Meu Deus do céu Concentração Ok Boa Vamos tranquilos Já prepara o fogo aí pros bichinhos Vem pra cá Ok Boa Tá tranquilo Não tem ninguém correndo atrás de mim, pessoal Não, claro que não Não, claro que não, gente Isso é tudo psicológico Nada está acontecendo Meu Deus do céu Ali é uma porta Abre Tá Tá Ai, será que tá no final? Será que tá no final, gente? Por favor Corregador Corregador Que massa Que legal Ai, que legal, gente Parece que eu vi algo se mexendo O pulo não derro Tá de brincadeira Onde é que eu tô? Ué Ah, é como se eu tivesse feito pulo Ai, ufa, gente Que bom, Cucu, gente Que maravilha Ai, que maravilha Nossa Adorei Gente, aquele escorregador foi muito legal Pena que não deu pra apreciar tanto Não Não deu Tão me ligando, hein Alô? Alô? Tô ótima Ah, ótima Aqui o escorregador da gente saiu Ah, que legal Catnap Eu acho que teve algum acidente sério Ele quase morreu Mas Eles dizem que o protótipo salvou a vida dele Abrindo mão da própria liberdade no processo Aos olhos do Catnap O protótipo é um super-herói E salvou esse lugar Então Catnap o trata como um deus Matando todos que se opõem a ele Nós inclusos Se não tivermos cuidado Esse santuário Ele te assustou? Imagina Vixi Nós estamos perto do final Eu te enviei uma chave nova Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez Não é ideal Mas deve ter força o bastante Se você conseguir ativar esse gerador e plugar Vamos ter conseguido E mantém os olhos abertos para o Catnap Muito fácil, né, gente? Cada luz piscando é um esconderijo Ele sempre observa a presa primeiro Ele vai tirar de você tudo que possa te defender E quando você estiver mais vulnerável Ele te mata Catnap vive pela caçada Boa sorte, até breve Ai, que lindo, gente Obrigada Agora a gente vai ter o Catnap muito louco correndo atrás da gente Gente, ela tá dizendo que o pior é agora O pior é agora Ai Quero nem ver Maravilha Ok, então bora lá Bora Precisamos uma bateria aqui Bateria, né, gente Como sempre É E agora? Ah Ah, boa Estava escondido Então Mas ela falou Ela falou alguma coisa de esconderijo, né O que é o esconderijo dele, né Mas o esconderijo dele É eu me escondo Ou é ele que tá se escondendo Vamos ter que descobrir Ela falou que tinha esconderijo brilhando Olha, ele precisa de massa Esconderijo brilhando É mal Posso pegar isso aqui? É Calma Ih, não, não pode pegar Pode Tá pensando que é o que? Oh, mas é muito pró, minha gente É Não sei se era pra fazer isso Mas agora eu penso Usa a cabeça, hein Eu, hein Sinistraço, gente Sinistraço Sinistro Ah, tem que pegar Precisa da bateria de novo Olha a bateria Ah, tava dentro do buraco A bateria na nossa frente E a gente não prestou atenção Mas tava tudo escuro Como é que era pra saber? Então Ajuda Ai, pessoal Eu não quero que o Catnep Ficou atrás de mim Mas eu sei que isso vai acontecer Provavelmente Tá Escritório Ah, que era o brinquedinho lá Aquele Ah, é aquele coelhinho Ajuda Cheio de mãozinha Vamos subir Uhul Boa Ah, precisamos aqui da mão Vai ter que usar a mãozinha De pular Pula Boa Ihuu Ai, voltamos pra essa parte Graças a Deus, pessoal Aqui o Catnep não me pega Será? Espero que não, né É Boa Uiii Uhul O louco Super alto Ah, aqui é pra eu pegar energia Tem algum puzzle Pra cá Isso Sobe Sobe E daí mãozinha Não Meu Deus Tem que ver pra onde você tem que ir Aí Pulo Daí pra onde é que eu vou Vai pra onde, daí, né Pra cima? Vixe, gente Pra lá? Acho que não, né Ué Sei lá pra onde é que eu tô indo Pra cá? Não, eu vim daqui Ah não, você vai cair Ai, era da onde você vê Ah Não entendi Olha pra cima Não dá pra subir nessa escada? Eu acho que não era pra ter caído Acho que eu sei, pessoal Olha só Eu começo daqui Aí eu venho e pulo Tá E daí eu caio Mas tudo bem, tudo bem Porque daí eu venho pra cá Certo? Certo Daí a gente vai subir É, subir Beleza E daí quando a gente sobe A gente vem aqui Conecta o cabo E conecta Espero que der Fez o tu-tu-tu-tu-tu-tu Deu certo algo Agora a gente faz o parkour Aham Que não tinha antes E a gente consegue ir pro outro lado Ah, beleza Entendi Era só ter que ir pro outro lado Mas a gente volta Só tava faltando Pegar a energia ali no começo É, tinha que ser do outro Não desse primeiro que a gente viu É Tá, mosquinha Mais um escritório Ah, não gostei Que a gente tá de volta pra escola, pessoal Ah, que lugarzinho bonitinho esse aqui Sem não, hein Com massinha Uma chave Uma chave Ok Abre essa porta aqui O que será que a gente precisa Ah tá, pra abrir essa porta Ah, mas já esqueceu da porta Eu sou Craftcorn Você fica obrigado Craftcorn Agora me dá um pouco de vermelho Não Mais vermelho Acabou Não, não vermelho não Agora sim, muito melhor Os bichinhos estranhos, né galera Gente, eles são revoltados É uns bichinhos muito estranhos Tem um elevador Entra aqui dentro Tem nada aqui, né Nunca tem nada dentro dessas salas É só pra você entrar E achar que tem algo Sim E nem dá pra entrar Não abre Uuuu Tá um lugar meio destruído agora Meio? Totalmente Será que era pro outro lado? Pra onde é que eu vou? Acho que é pra cá, né Acho que é Ah, aqui Boa Que escuro Ilumina, Ju Ilumina Ilumina com a sua super mão Não Não quero levar susto, gente Ah, mas daí Acho que assim é pior, né E daí tá tudo escuro Daí se atira Daí você vai ver uma cara ali Não É melhor Daí você não vai se assustar Senão você é melhor, mãe Aqui precisa da máscara, hein Eu acho Tava vermelhinho Tava vermelhinho Ó, que super vermelho É, aí tá muito Quem sou eu? Tô enxergando nada Ilumina Meu Deus Tá Nossa, tem que ficar com a máscara agora Será? Eu acho que sim Gente Ah Ah, bateria Boa Aqui Abre essa porta E daí agora a gente Mais uma bateria ali? Não tinha? Onde? Ah, nada a ver Nada a ver Nada a ver Tô enxergando coisa, gente Eu preciso de algo Pra conectar com esse fio aqui, Ana Gente, com essa máscara É muito horrível É ruim de ver, né Péssimo Ah, achei Achou Boa A gente liga aqui Agora tem energia Será que ia abrir essa porta? Não Não Tá acabando a energia, mãe Ah, não, gente Volta Ah, tem vários Ah, boa Ah, então tem que ligar de todas as portas Então aqui liga Acho que sim Daí liga desse aqui Ué Tá fechado Liga desse aqui Boa Certo Certo Liga desse Aí liga Desse Aham Daí liga Desse Boa E daí abre a porta Acho que deu certo Agora posso tirar a máscara Agora posso tirar a máscara Ufa Gente, essa parte foi angustiante Sim É porque tinha que ficar usando a máscara Sim Agora Lá vamos nós Mais puzzle Mais puzzle Pessoal Então ali A maquininha está ativando aqui Certo E esse fio está vindo para cá Que eu acho que não é a coisa certa Então eu vou Mirar isso aqui para outro lugar Só dá para se ligar, né Daí o elevador cai Ah, o elevador cai Boa Não, mas aí agora Precisa de volta Mas aí agora ele precisa subir, né Calma, calma Fiz errado, fiz errado Vou te levar É Máquina Aí Aqui Agora calma A gente vem aqui longe Aham E a gente sobe Ou não Ah, foi É demorado E mas daí que está desligado Então não era isso Ah, tá Então precisa fazer alguma outra coisa Precisamos de uma bateria ali também Muitas baterias, gente Então vamos lá Começa com isso aqui Ali para aquela mão Certo? Daí quando ativar Foi para onde? Foi? Oh, fez um barulhinho Fez um barulhinho Fez um telelinho Ah Aqui, ó Ah, daí tem as mãozinhas Uou Olha que legal Uou 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 Que maneiro E precisa de duas baterias aqui Que eu não tenho Ah, será que isso daí é a bateria? Ah, mas Parece que Ah, ela está trancada Está trancada Ah, é sério isso? Está bom Está tranquilo Tem alguma coisa de energia ali Não tem? Mas é aquele ali Você só ativa quando Ah Calma aí Pega esse aqui Ah Eu tenho que desligar a máquina Desliga a máquina Tá Daí a gente vem aqui Qual que é o teu raciocínio? Ó, eu quero ativar Esse botão aqui, ó Tá Agora a gente vem aqui Liga Liga E vai ativar aqui E? Não aconteceu nada? Daí não acontece nada Muito bom Ah, aqui eu abro Abriu a parte do elevador Por que que eu abri o elevador? Não entendi Como é que Como é que Abre isso aqui? Será que você vai atirar? Quebra isso aí Não é Não Não E só tentar encaixar ali? Vai que daí ela abre Eu não consigo nem pegar isso aqui Ah, você não consegue pegar? Não, eu só consigo empurrar Ué, gente Tá, agora eu consegui abrir aqui o elevador Ok Será que não tem que fazer o elevador quebrar Colocar embaixo do elevador? Ah, bateria, daí o elevador cai e destrói? É, daí o elevador cai e destrói Será que não é isso? Talvez Ah, só de colocar dentro do elevador, gente Ah Ah, talvez era só jogar lá de cima Que também ia quebrar Será? Talvez Debra essa porta Ah, daí tem outra aqui Ah, boa Coloca Será que só levar no elevador já quebra? Talvez Não É Devolve minha bateria Não dá pra pegar? Dá Coloca aqui Boa Aqui a gente já pode colocar um Aham Tenta jogar a bateria daí de cima Eu vou puxar isso aqui Ih Quebrou Fez o barulho Mas cadê ela? Bateria? Meu Deus, a Ju Perdeu Eu buguei Ah, não Aqui a bateria, pessoal Gente, ela spawnou Ah, ela tá quebrada pelo menos já Então deu certo Então, acho que quebrou Só que daí o jogo Bugou, entendeu? E daí respawnou no local É Onde ela nasceu Tá, então vamos vir aqui Gente, que maluquice Ó Liga ali Pegar minha bateria, né? Ai meu Deus, gente A bateria pulou Cuida dessa bateria, Ju Essa bateria tem vida própria Tem Agora A gente vai ter que fazer aquilo lá de novo Esse aqui já tá conectado aqui? Faz Já? Todo para não ir agora Agora desliga esse Agora desliga esse Esse aqui vai vir até esse Boa Aham A gente vai conectar Ligou Vai ligar tudo E abre E abre Boa, pessoal Foi mais difícil eu saber o que a bateria tava fazendo Que barulho é esse? Uma musiquinha? Ali Um jazz, pessoal Ó, que legal É pra cá que eu tenho que vir? Máscara! Coloca a máscara É vermelho Um jazz, pessoal Ó, mas o chiquinho Gostei Ai Não é É pra lá? Acho que não, né? Não sei Acho que é reto mesmo Voltamos na escola Ih, eu preciso da bateria Ah, tá de brincadeira Ai, meu Deus Só lava a mão É toda hora essa bateria Mas tá escuro, hein Cadê minha arma? Aqui é a bateria Ai, boa Pelo menos a bateria Meu Deus Pra que fazer isso? Ai, que susto que eu levei Negratividade? Do nada ele apareceu Ele tirou minha máscara? Ué Encontra a flora Eu não consigo me mexer Nossa, gente A gente tá pro lado de fora? Não sei Tá numa floresta? Ou a gente tá tendo pesadelo? Eu acho que sim Que viagem é essa, véi? Você tem alguma ideia Que você tá fazendo? Eu não sei o que eu tô fazendo Gente, eu tô fazendo Eu não consigo me mexer, tá? Alô? Alguém em casa? Alguém nos ajude Sair desse pesadelo Por favor? Nossa, a gente tá Tá muito sonhando Muito, certeza Olha a criança Meu Deus Você sabe o que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu aqui Ah, as crianças brincando Olha o catnap Meu Deus A gente tá vendo tudo Que sinistro Alô? Ah tá Tá voltando, tá voltando Sala de aula Você sabe quem nós somos Você sabe quem nós somos? Eu não sei quem vocês são Falar bem a verdade? Ó, é uma maluquice Generalizada Isso que eu sei É um bando de experimento Nem sei mais o que tá acontecendo Fumacinha Você entende? Ah, porque, né? O povo tava sendo torturado Experimentar É Tem que acabar com isso agora Tavam fazendo experimento Então não sei Meu Deus A gente vai me dar enjoo Desse jeito Você sabe o que é real? Eu sei que isso aqui É um pesadelo É um pesadelo Provavelmente E eu sei que o catnap É muito Rude, pessoal Olha lá ele O primeiro E o único Vai muito pular na nossa cara 3, 2, 1 E foi Perceza Oi Eu não sei Esparou o alarme Deu ruim O que tá acontecendo? Pessoas gritando Eu não consigo me mexer Desespero Huggie Wuggie Ah, acho que O Huggie Wuggie Ah, lá da fábrica Ah, esse não é o protótipo? Certeza E faleceu Tô me ligando Tô me ligando Tá ficando telefone Alô? Ah não Meu querido Eu tô tentando fazer isso Aí você me deu um tapa nas costas Aí eu fui dormir É Tirar a naninha Aê, boa Gente do céu Não, certeza que o catnap vai muito correndo atrás de mim, mãe Ele tá demorando pra aparecer, gente Ele tá demorando pra aparecer, gente Ele apareceu aqui, ali Ó, fui embora, fui embora Sim Descratamente Sai do barçário, meu querido Sai Do barçário Do barçário não Tchau Da escola É de algum lugar Ou não saiu Ai, meu Deus Ah, voltamos aqui pro meio Alô? Alguma coisa viu errado Pegue o cabo do escritório de aconselhamento E coloque debaixo da estátua Debaixo da estátua Boa sorte Acho que é no mesmo lugar que a gente foi da primeira vez É, também acho Vem pra cá Bora Daí agora Gente do céu Onde é que era? Era ali, ali Você passou Ah, é aqui Aí do lado dessa máquina Ah, boa Ih Ficou em inglês Do nada Será que essa parte não foi traduzida? Tava tão acostumada Nossa, gente Do nada mudou pra inglês Virou gringa Tá Agora a gente tem que voltar lá Pra onde a Poppy ligou a energia de volta Onde é que era aquilo? Não lembro Ah, era ali, né Nossa, a gente foi em tanto lugar Era lá Na casa? Na casa? Era ali, ó Era ali Ah, lá em cima Tá, vamos voltar pra cá Aham Daí a Poppy, ela veio aqui, né Mas ela tinha uma chavinha Ah, tá Aqui Ah, mas a gente é alta Aquela era baixinha Ah, daí a gente vai ligar aqui, ó Ah, vai ligar Beleza O cordão Beleza Do nada, pessoal Ela ficou com tanto medo Que ela decidiu voltar pra rua inglês Sim Era aqui? Não Não O outro lado Uma porta que tava aberta, né E clara Aqui, aqui, aqui Isso Será que eu vou ter que... Eu acho que agora a gente vai ligar tudo, né Mas, ó Tem mais dois lugares Sim Aê Voltou Tá bom Ei, tem uma bateria ali, Ju Ah Boa, mãe Imagina se eu não pego Então, daí você ia ficar andando à toa É, ia ficar Ah, quem sou eu, Cucu Tá, então a gente volta aqui pra essa porta Tá até brilhando Ó, que chique É pra ajudar um pouco também, né Calma Abre Já nem lembro que lugar é esse, gente Vai chegando umas alturas do jogo, assim, que eu já não lembro mais nada É aquele que a gente tava tentando trocar aquele tubo pro lado esquerdo Ah, nossa A fumacinha Dele? Meu Deus do céu Vai dar muito ruim agora, Ju Gente, eu não tenho máscara, tá? Aquela hora ele tirou da gente É, ele tirou minha máscara Ixi, a gente vai dormir Certeza Nossa, vai Vai Tá muito vermelho Carregou Estamos em algum lugar Diferente Ai, tem puzzle, quer dizer que ele não vai tá aqui, gente, que bom Beleza E a T-Nap está vindo Se prepare Ah, não Ah, aqui, ó, pessoal Do lado esquerdo e direito da sala Tanto na frente quanto atrás Deve haver pequenas alcovas Com terminais prontos para carga O que será que é alcovas? Eu não sei Acho que é esse troço aqui Ah Ah, deve ser Ih, não Não É, aqui Ah, boa A gente vem aqui, coloca aqui Ah, tá, alcovas deve ser buraco E daí? E aí O que que faz? Daí eu não consigo passar por aqui Não dá pra ir Ah, mas daí tem que Ah, daí tem ali Pega esse aqui Boa Coloca aqui Não? Não Fechou Tem que colocar em algum lugar Você tentou em cima? Nas alcovas ali Ah, ali, ali, ali O que? Liga aqui Ah, tá Aham Aham Daí agora? Fumaceira? Ó, tem duas mãozinhas ali Ah, será que eu tenho que usar as duas mãos? Não Não? Aí agora tem que fazer desse lado aqui, ó Aham Que o fio Pra onde é que tá indo esse fio? Ah, tem uma mão ali Sim Deixa eu vir pra cá Consegue dar a volta? Ver o que tá corro... Vou pegar essa bateria Bola, a bateria Não, a gente já tava com essa bateria, mãe Já? Já Tô louco Ai, gente Estou... Tadinha da mãe, pessoal Memória delas... Já tô cansada já Já tô cansada já Memória da mãe já foi embora Já, gente Idade A idade É aqui? Ainda bem que eu tenho uma filha, gente Que tem uma memória boa Senão a gente não ia terminar nunca Ih, gente Eu nem pra ajudar ela, entende? Mas olha só O pai esquece tudo Agora a mãe tá esquecendo? Imagina eu, né? Eu tô Ah Não, você Que bom, né? Tinha sua mãozinha aqui antes? Eu não tinha visto não Ai, nem... Ah, tá, pera Eu acho que não tinha Não tinha? Eu acho que tinha A gente não viu, hein Ou tinha A gente não viu Provavelmente Ih, olha lá ele Ah, não, Ju É que você não me pega Você vai ficar escondida? Eu vou Será que ele vai ficar dando volta aqui? Ai, ai, ai Vai dar muito ruim isso O que tá acontecendo? Eu não sei Não tô entendendo Olha ele Ai, 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 gente O que a gente tem que fazer? Eu não sei Tá carregando algo ali Fica escondida Eu tô Tá, galera Será que eu faço agora? Ai! Ai, Ju Eu acho que não era pra fazer isso Ai, gente Acho que eu não vou sobreviver Até o final desse jogo Que susto que ele veio Por que que ele tava ali? Que nada a ver A gente tava brincando Esconde-esconde Não era pra você achar Ai, que susto Novamente Vamos lá, pessoal Entendemos nada Eu não sei Só sei que se esconder Não tá dando certo Porque ele vem e mata, gente É, então ele mata Eu, então não é isso Tem que fazer alguma outra coisa Ó, se eu ativar aqui O que que isso aqui ativa? Ah, tá Ativa a fumaça Sim Daquela hora ativou do outro lado também E daí aqui também ativa outra fumaça, né? Sim Será que ativa a fumaça daqui? Tem alguma coisa a ver, gente Tá, vamos colocar a bateria aqui Ah, então será que é tipo assim Não sei Porque ele vem vindo Se arrastejando, né? Ó, aqui também ativa a fumaça Tipo, a fumaça tá ativada aqui, certo? Agora precisa de uma bateria ali Certo A gente coloca ela aqui Tá Tá carregando E ele já tá vindo Ele tá vindo Da onde que ele tá vindo? Ah, tá daí Meu Deus Ai, ai meu Deus Ainda bem que ele vem lento Aqui, ó Será que daí eu ativo aqui? Acho que sim Ah, daí ele não tá vindo mais Ativou uma fumaça Beleza Parou de vir Cadê a bateria? Não Mas ele ainda tá vindo Só que acho que tem que continuar a fumaça, hein Senão vai dar ruim Põe embora Aí fumaça Tem que ver pra onde ele tá Da onde ele tá vindo Daí Abra a porta, mariquinha Meu Deus Aí fumaça Eu acho que é isso, Ju Ah, ele tá voltando Meu Deus do céu Gente, dá um leve pânico isso Boa Boa Que barulho é esse? Tá Cadê ele? Meu Deus Gente, eu tenho que ficar concentrada aqui Sim, concentração, gente Que eu não tô entendendo a nada Ah, o negócio tá carregando ali Ah Ah Ah, ele tá vindo de cima, Ju O que eu faço? Puxa, puxa Não consegue puxar? Ah Puxa Meu Deus do céu Tá, ele tá vindo de algum lugar? Não é de cima não, né? Ah, ele tá vindo daqui Tá Ah Meu Deus do céu Ah Gente, é muita coisa pra fazer Tá vindo Não Tem dois Tá de brincadeira Fecha a porta Ai Nossa Ou é o mesmo, né? Ele fica em todos os lugares Ele é rápido Aaaaaah Vai, Ju Cava Ah Meu Deus do céu Gente, dá muito pânico Momentos de tensão Troca de mão Carrega logo Vai, 100% Por favor Abre aqui Tá Isso Ele tá voltando Tá vindo daí? Ah, não Energia Fumaça Meu Deus, gente Nossa, é muita coisa que tem que fazer Fumaça Boa Ah, ele tá vindo aqui do lado Meu Deus Ah, não Gente, é muito difícil Então bora lá, pessoal Eu vou ficar quieta Porque eu quero me concentrar agora Pra gente poder passar, né? E não ficar quieta amanhã É, pelo menos Agora a gente entendeu O que tem que fazer Que é o negócio carregar ali Só que ele não pode vir pra cá Senão ele mata a gente E não pode vir pra cá 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 Vamos lá. Vai, velatinha! Acho que deu um eixo! Não acredito, gente! Foi eu? Galera, foi muita concentração! Gente, é muito difícil essa parte! Olha lá, o protótipo! Boa! Ai, meu Deus! O que vai acontecer? Tá dando a mão pro gatinho... Ah, acendeu a mão! Será que ele vai? Eu acho que ele vai! Achei que tinha morrido, gente! Nossa! O protótipo matou o gato! Ué, gente! Ah, ele tá levando embora! Levou embora! Que sinistro! Gente, não acredito que a Ju conseguiu! Ah, tava até abrindo a porta lá! E agora? Quem sou eu, gente? Foi muito difícil isso! Acho que agora eu volto? Não sei agora, Ju! Ai, tem um botão aqui! Ai, passou! Boa! Essa parte foi muito ruim! Gente, dá muito pânico o barulho! Acho que demorou umas 5 tentativas! Sim, demorou um pouco! Um pouquinho mais foi, pessoal! Graças a Deus! Ufa! Agora eu posso colocar lá a bateria! Finalmente! Ai, finalmente, gente! Porque acho que agora eu não vou me levar susto, né? Ah, espero que não, né? Olha lá! Alô! Ligação! Olhe! Uau! Você conseguiu! Você deve seguir muito bem! Boa! Com o catnap morto, você está um passo mais próximo do protótipo! Um passo mais perto da vitória! Você tem sua escolha! Você vai ficar para ajudar a pobre! Bom, termine o trabalho! Essa vitória é sua! É, senhora... Terminar como? Você não tá funcionando! Senhora, não tá funcionando, senhora! Ah não, o que mais que a gente tem que fazer agora? Calma aí... É... Apertar o botão? Ah, apertar o botão, né? Ah tá... Apertei? É, daí agora tá vindo aqui... Acho que sei... Ah tá, tinha que apertar um botão... Ai, boa! Não? Alô? Acho que vai agora... Ah, tá carregando... Boa! Beleza, finalmente! Top play time! E... Saiu tudo pro lado esquerdo! Online... E foi pro lado esquerdo, boa! Tudo isso, pessoal! Pra... Só pro... Pro pozinho vir aqui pro lado esquerdo... É, não é... E depois daí ele vai pra onde? Nossa... Ah não! O que aconteceu com a energia? Yey! Boa! O que eu faço agora? E agora? Fica aí... Abre a portinha aqui? Não? Não? Ué... Hum... Será que eu tenho que ligar... Fez um barulho? Será que eu tenho que ligar tudo? Aqui não... Fez um barulhinho, como se estivesse abrindo algo... É então... Mas o que que abriu? Fez o tu-tu-tu-tu-tu... E agora? Pra cá? Ah, é pra cá. E você conseguiu de novo... Com importância... Eu não sabia que você faria... Ela! É, ela sabe de tudo! Por que que não faz tudo sozinha? Não! Ah, eu acho que era pra você ir, não era? Ah, não. É pra baixo. Olha lá, ela! Sim. Hora da alegria! Meu Deus... Ah, tá. Ela colocou a fita pra rodar? Então bora ver a hora da alegria. As pessoas da fábrica lá, quando elas trabalhavam ainda. E daí o Poppy veio... E começou a matar... Isso, o Hug começou a matar todo mundo. Sim. Todo mundo correndo, desesperado. E a Mami... É aquela ali, a Mami? Não sei. Não tô enxergando direito, gente. Alguém voando. Qualidade meio ruim, né? É... Filme antigo, né? Pessoas arremessadas... Todo mundo saiu correndo... Pelo jeito, era um desespero por causa dos bichos. Ah lá, as professoras! Um monte! As professoras muito loucas! Meu Deus... O Hug... O Hug ou a Kiss, né? Não sei quem é. Tá preto e branco. Um brinquedo na caixa... Sim... Tá, tudo foi a loucura! Esse é o centrinho onde... Essa acho que é aquela parte principal... É onde a gente tava... Ali foi o primeiro lugar onde a gente... O Hug... Meu Deus... Estou correndo atrás da gente... Todo mundo morreu! Todo mundo morreu, já era. Era uma vez todo mundo. A flor... Fim? Tá bom? Fim? Tá bom? Ela ficou legal! Missy! A Kissy! Ah é, Kissy, Missy. Missy, Kissy? Kissy, Missy. Onde é que vocês estão indo? E elas vão embora. Eu vou junto, tá? Será? Ela vai deixar? Quando chegarmos ao fundo, vamos mandar um elevador de volta. Aguenta firme, ok? Por que que ela não pode ir junto? É, por que que ela não pode ir? Ah tá, tem que entrar por aqui? Ah, é porque alguém tem que ativar ali a alavanca. Ah, ativar. Mas eu poderia ativar com a minha mão gigante? Verdade. Ela é meio sinistrinha, né? Ih, o que aconteceu? A gente tá indo, aguenta firme. A gente tá subindo de novo? Rápido. Alguém tá matando a Kissy? Eu acho. Pegaram a Kissy, gente. Meu Deus, o que será que aconteceu? E acabou! Acabou! Top Playtime, capítulo 3, pessoal. Sim. Eu tô muito chocada com esse capítulo 3, sério mesmo. Foi um capítulo muito legal, pessoal. Foi bem divertido de jogar. Gente, eles arrasaram muito no capítulo 3. Sério, tá muito incrível. Agora é só esperar o capítulo 4. Essa história tá cada vez melhor. Tá muito. Então é isso, pessoal. Se vocês estão gostando do vídeo, se inscreve no canal e deixe um seu like. Se inscreve no canal e compartilhe nas redes sociais. Eu tô assistindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, galerinha. Tchau, tchau. 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 Obrigado.